Olá amigo do canal bem-vindos a mais um vídeo de história real de terror. O vídeo de hoje cadáver possuído. É mais uma releitura. Essa releitura do cadáver é uma releitura nova, diferente com vocês aí. Espero que vocês gostem, que se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Vem se inscrever, vem a curtir, comentar, compartilhar com seus amigos que gostam também desse tipo de conteúdo, de contos, de terror, de histórias, para ajudar o canal a continuar a crescer. Assista até o final o vídeo curta e não deixe de deixar sua curtida, de comentar, se você quiser deixar um comentário seu e compartilhar. Vamos lá para a história. No ano de 1567, em Tartanay, numa cidade de Boêmia, havia um certo homem que acumulou grande riqueza e ergueu edifícios famosos, fora tão afortunado em seus empreendimentos que todos o ademiravam. Por fim, adoeceu, morreu e foi enterrado com muita honra. Pouco tempo depois de sua morte e sepultamento, seu corpo, ou melhor, um demônio, que, por seu poder diabólico, carregava seu corpo por toda parte, apertou e abraçou. Muitos homens tão esteitamente que muitos deles adoeceram e morreram. Olha só. Todavia, alguns dos que se recuperaram, confessaram um unisono que havia sido tocado e abraçados por esse homem rico, que conservava o mesmo hábito que tivera em vida. Portanto, o governador daquela comuna, para que aquele espectro pudesse ser detido e reprimido, ordenou que lhe abrisse a sepultura e os umas. Embora o corpo estivesse enterrado por cerca de vinte semanas, não estava corrompido. Ou, ao contrário, apresentava-se tão robusto e roliço quanto costuma exibirem os corpos de rapazes bem nutridos. O cadáver foi, então, entregue ao carrasco, que o levou para o lugar onde os malfeitores costumavam receber a sua punição. O vendugo contou-lhe a cabeça com um machado e, quando o corpo foi removido, o alvo tirou-lhe o coração e cortou-o em pedaços. O sangue jorrou do cadáver, tal como uma pessoa quis ser submeter a uma digna punição. Por isto, o carrasco, amarrado da cabeça aos pés, lançou o corpo ao fogo e queimou-o em presença de uma grande multidão. Ele lançou o corpo ao fogo e queimou-o na presença de várias multidões de pessoas. O corpo do cadáver, o cadáver possuído e carregado pelo próprio demônio. Mais uma história bem assustadora. E desse homem que ficou rico, mas que teve um enterro de honra, mas que possa ele ter feito, para ele ter ficado ali. Sabe que ele fez um pacto com o diabo, para ele ter essa fortuna? Meio estranho, né? Mas se você gostou, não deixa, gente, de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, curtir e comentar. E até o próximo vídeo de História Reá, que te amo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.